e salve pessoal anderson gamer galerinha bom pessoal tô trazendo pet aí que eu tô lançando bastante aí no canal do anderson gamer tá único pet que tem a série a a série b e a série c do campeonato brasileiro ps 2022 bom você que tem esse ps 2018 aí tá e quer fazer a atualização para o novo ps 2022 é só assistir o vídeo até o final ok galerinha bom pessoal eu peço a você que é novo se inscreve no canal deixa o like todo fim de semana trago vídeo novo tá bom e esse pet é 100% atualizado galerinha tá o envio dos arquivos são por e-mail ou o pendrive enviado para todo o brasil galerinha ok bom eu tô trabalhando com parceiro tá se alguém que estiver interessado em fazer a compra do pet tá aí na descrição o whatsapp do anderson gamer só entrar em contato comigo beleza galerinha bom vou tá iniciando aqui hoje as ligas pessoal tá as ligas campeonato brasileiro copa do brasil com rebaixamento o campeonato brasileiro e a disputa da libertadores pessoal ok galerinha bom vou jogar no moto profissional a orenha porque no crack no outro não tem condições que tá muito difícil eu vou pegar o flamengo pessoal galerinha o pé está sensacional pessoal o único 100% atualizado aí vou estar mostrando aqui as informações da competição o campeonato brasileiro o campeonato brasileiro série a copa do brasil e em sequência a libertadores da lista sensacional pessoal vou iniciar pessoal vou estar mostrando para vocês os jogos bora pro jogo galerinha pessoal quem tá adquirindo pet não vai se arrepender galerinha é o único de youtube com a série a série b a série c com o rebaixamento as ligas do campeonato brasileiro disputa libertadores e até até o mundial pessoal sensacional o pé de galerinha vamos lá campo do havaí o 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 Vamos, Flamengo! Outro passo! Bateu pro gol! Olha! Que defesa! O chute saiu meio mascado, mas tinha o endereço certo! Nossa! Olha o toque, me capitou! Olha o Michael! Moleirão foi bem, pessoal! Jogabilidade sensacional! O pet é muito bom! Ele leva as mãos à cabeça porque a chance de uma cabeçada correta... Que chance pra quem cabeceia bem, né Caio? Ele tava sem marcação, então ele teve tempo até pra direcionar o cabeceio. Acabou não pegando bem na bola. Olha! Acabou dando uma espanada, a bola subiu. Toca a bola, filho! Nossa! Vai! Segue o goleiro! Boa, goleirão! É, pessoal, né? É difícil! Bora em profundidade! Olha que defesa! Ô, louco! Nossa! Acredito que o goleiro pegou essa bola, galera! Michael! Olha! Pessoal! Deixa eu bater uma meta e 300 likes no vídeo, galera! Ah! Sai do impedimento, Michel! Vai embora aí! Vai bater pro gol! Ah! Calma, Flamengo! Pra fora! Que chance! Ele sabe que a chance foi monumental! Olha! O cara que bateu, sobrou! Bateu de primeira! Foi bom! Não é fácil jogar no campo da Bahia, não, galerinha! E toque! A bola é boa! Olha! 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 Que isso! Ficou inacreditável, hein, Luiz? Que chance, hein? Vai ganhar a camisa, né? Será que ia pra camisa ali inacreditável? Futebol Clube? Olha! Ficou na hora! Sensacional, Beto, galerinha! Quem encontrar não vai se arrepender, vai gostar! Vai distribuindo daí! Nossa! Não dá nada certo! Chega rasgando lá atrás! Azaga pra tirar! E domingo, no Esporte Espetacular, é a vez de... Pô, louco! Ele relembra episódios polêmicos da carreira! As embaixadinhas num clássico final de campeonato entre Corinthians e Palmeiras! E o Dink deu até tiro na concentração do Vitória! Bateu de 10 pras 9 da manhã! Horário de Brasília! Que time chato! Ele botou na esquerda! A bola é boa! Tenta fazer a ligação! Boa bola! Bateu pro gol! O voleiro defendeu! Defesaça, Luiz! Aquele maluco dentro do canto! Defesaça! Lava aí! Cruzamento! Vai sair jogando! Mais um momento! Pega ele no contra-ataque! Ah, mãe! Passa, não sabe o que faz! Abre o Henrique! Abre o Henrique! Sai jogando, trabalhando mal! Pegou a dor lá para o goleiro! Dá um chutão lá pro ataque! Abre o Henrique! Ele botou no sentido! A bola é boa! Foi! 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 Nossa, pessoal, aí tá, não tem como, né, galerinha? Vamos lá. O pessoal já tá me chamando, eu silenciei isso, pra poder tá gravando pra vocês, pra fazer o corte. Passa, passa, galera. Ah, não acredito que ele ficou, galerinha. A remoção. Satia, agora com 30% menos sódio. Oi, 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 passou perto, pessoal. Vamos lá, também. Só pra falta, eu já falo. Pô, louco, juiz, o que foi aí? Ué! Marascaeta, tenta sair jogando. Cruzamento. Do aquele cabelo. Golaço! Do Flamengo! Que golaço! Bruno Henrique, pessoal! Oi! É isso aí, galerinha. Gabigol, juiz, cabelo amarelo, pessoal. E é isso aí, pessoal. Tá? Mostrei um pedacinho pra vocês. Pra quem quiser tá adquirindo o patch. O contato do Anderson Game no WhatsApp tá na descrição do vídeo. Tá? Só entrar em contato comigo, pessoal. Bom, até a próxima, até a próxima gravação. Tamo junto. E valeu, galera. Valeu! Fui! E aí E aí E aí